25% de toda a produção brasileira abastece cerca de 190 países ao redor do mundo. Os outros 75% abastecem a mesa do brasileiro. Já a nossa indústria doméstica processa 58% de tudo o que vem do campo. Hoje, o mundo vive a era da segurança alimentar, e cada dia mais o mercado de alimentos e bebidas busca tendências em sustentabilidade e saudabilidade. Pensando em melhorar a comunicação com o consumidor final, foi lançada na sede da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo a plataforma Indústria de Alimento 2030, uma espécie de portal da transparência fruto da parceria entre ITAL, Secretaria e Iniciativa Privada. Ele vai mostrar os benefícios, ele vai mostrar o que as indústrias de ingredientes, alimentos, bebidas e embalagens estão fazendo do ponto de vista de melhora nutricional, estão fazendo do ponto de vista de sustentabilidade, economia de água, redução de pegada de carbono, toda essa parte e mais ainda também de ações sociais que as empresas estão fazendo, já fazem e isso não está aparecendo ao público, mostrando a integração das indústrias junto à sociedade. Dentro desse documento especificamente, desse material que está sendo lançado hoje, tem uma parte que mostra bem o que as empresas estão fazendo para adequar nutricionalmente seus produtos aos desejos do consumidor. O nosso trabalho aqui na Secretaria de Agricultura também é exatamente aproximar de uma forma em que o consumidor entenda o que é importante dentro da alimentação e que a indústria tem o seu papel. E a indústria, por sua vez, só consegue fazer isso com o desenvolvimento de muita ciência, né? E nesse aspecto, o ITAL ajuda muito. O ITAL está sempre na vanguarda, sempre buscando o desenvolvimento da ciência e tecnologia de alimentos. E para nós é uma satisfação e temos que parabenizar o ITAL, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, porque essa é uma plataforma que, além de facilitar o nosso trabalho, facilita também o entendimento por parte do consumidor. O ITAL trabalha com tecnologia de alimentos, né? E nós acompanhamos o que o mercado, o que está acontecendo no mercado, para posicionar a instituição para ela sempre ser útil para o mercado. Uma plataforma de conhecimento, produzida por pesquisadores do mais alto nível e que mostra ao mundo a saudabilidade dos nossos alimentos, fruto da pesquisa do ITAL e de todos os outros institutos nossos, Instituto de Pesca, Instituto Biológico, que dá suporte a tudo isso. Para cumprir a missão de comunicar à sociedade sobre o que a indústria está fazendo, os relatórios serão atualizados a cada três meses e, em 2023, estarão disponíveis também em inglês e espanhol. O Hub tem o objetivo principal de dar transparência às ações das empresas no que diz respeito a vários tópicos que nós chamamos de tópicos materiais. Especificamente, vou dar o exemplo sobre a questão de sustentabilidade dos ingredientes, a questão da pegada de carbono, eficiência energética, a questão de responsabilidade social e também um bloco muito importante sobre a reformulação de produtos, hoje, visando atender as demandas da sociedade. Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Governo de São Paulo.